No último vídeo, fomos chamados para comandar a seleção espanhola. Aceitamos o desafio e vamos realizar uma renovação neste plantel. Bom, hoje tem convocação de jogadores, renovação da equipe técnica e já vamos começar uma competição oficial com a Espanha. Vem comigo, puxa a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Zaraki e trago hoje para vocês mais um vídeo da saga Desempregado. A proposta era chegar no topo, no ápice da carreira como treinador. E aqui estamos na seleção espanhola. Tem muita coisa boa para fazer na seleção espanhola. Um dos maiores objetivos é conquistar títulos pela seleção. É algo que falta em nossa carreira ainda e vamos conquistar. Eu não tinha falado, mas recentemente eu entrei na Galeria de Honra Brasileira. Está aqui, ó. Bom, hoje eu ganho dois salários, né? E somados dá quase um milhão de euros. Para que isso vai servir? Para nada. Bom, minha reputação também, aparentemente, a classificação da reputação diminuiu, né? Não é que a reputação tenha diminuído. Mas a classificação dela diminuiu por algum motivo. Não sei como é que funciona isso aqui. Foi depois que eu assinei com a Espanha, né? E bom, eu ainda vou ficar mais um aninho aqui no vídeo real. Porém, eu não vou comandar o vídeo real. Nosso objetivo é só dar mais uma capacitada ao Daniel. E para quem não sabe, Daniel é o meu filho. Sim, episódios atrás nós conhecemos o nosso garoto, né? Ele já está com 17 anos, já deu uma bela de uma evoluída, até cresceu, aumentou a estatura dele, né? E ele vai ser um dos convocados para essa renovação da seleção espanhola. Bom, a primeira competição oficial da Espanha será a Liga das Nações. Para quem não viu o último vídeo, a seleção espanhola não chegou nem na final da última Copa do Mundo, mesmo tendo ótimos jogadores, ao meu ver, tá? A Espanha ficou nas oitavas de finais para a França e tomou goleada, 6x2 no placar. Então, para mim, se a seleção espanhola não deu conta de ir nem para uma final de Copa do Mundo, tendo uma seleção, ao meu ver, qualificada... Bom, para mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mandar todo o staff embora, assim, todo o staff. E aí, recontratar novos staffs. Eu dei uma olhadinha aqui no staff e não é de grande valia também, não. São staffs aí bem mais ou menos, eu diria, né? E, para mim, o mais importante ao longo dos próximos 4 anos para disputar uma Copa do Mundo com a Espanha é que a base, né? O sub-18, o sub-19, o sub-20, o sub-21, o sub-23, tenham aí bons resultados, né? Então, para isso, teremos que contratar ou chamar profissionais adequados para a categoria de base, né? Para os subs aí, né? Do 18 ao 23. Então, isso vai ser um processo que eu vou fazer aqui também. Bom, então, vamos mandar o staff todo embora. Pronto, agora já não tem mais ninguém. O segundo passo é trazer profissionais de minha confiança. Só que, assim, alguns profissionais que estavam lá no vídeo real já se aposentaram, como o caso do Quintiliano, que seria o meu auxiliar aqui na Espanha. Infelizmente, ele se foi. Bom, mas ainda assim, tem profissionais à altura, dá para poder lapidar bem aqui, ó. Esse Mark Ramirez aqui é mais ou menos, não vou trazer ele, não. Olha, esse preparador italiano aqui, o Luigi, ele pode ser muito bem um treinador de categoria de base, viu? Vou tentar aqui, ó. Vamos oferecer para ele um cargo como treinador sub-23, hein? O Jim, que também é um baita profissional. Pode ser um cara ali da categoria sub-21, não sei, né? Pode ser também sub-20, porque ela é mais importante do que a sub-21, no meu ver, né? O Xisco, que é espanhol, ele pode ir para o sub-21, né? Vai ser interessante aqui para ele também e para a seleção. Ah, esse cara aqui é muito bom, ó. Esse cara aqui, ó, na real, que ele vai ser meu auxiliar. Bom, eu estou oferecendo o cargo, não quer dizer que eles vão aceitar, né? Bom, deixa eu propor aqui um cargo de auxiliar. Esse francês aqui também é muito bom. Bom, notem que eu tinha somente profissionais espanhóis. Agora eu estou diversificando, né? Estou trazendo profissionais de todos os países do mundo, né? O importante aqui é ter qualificação. Bom, colocar esse cara aqui também no principal, ele pode ser um preparador, né? Eu não sei quantas vagas eu terei para cada função ali. Ó, esse também é muito bom. Pode ser do principal também, né? Ele vai ser também um preparador. Alguns aqui saíram ao longo do tempo. Eu tinha muito mais profissionais, né? Uns aposentaram no último ano, alguns saíram para outros clubes. Enfim, eu fiquei com isso aqui. Esse meu diretor jovem aqui, ó, ele pode ser um olheiro da equipe principal, ó. Muito bom, inclusive. Bom, o Arnal recusou aqui a proposta. O Frazer também recusou. O Favela rejeitou também. Ó, o Alet aceitou pelo menos, né? Rejeitou, aceitou. Bom, nem todos aceitaram os cargos, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho aí. Pelo menos temos um bom preparador aqui, temos um bom treinador sub-21, né? E eu vou à procura de outros profissionais. Inclusive, eu irei nas seleções que jogaram a Copa do Mundo para ver se eu consigo um profissional interessante para montar esse belo staff que eu estou planejando montar. Vamos embora. Compre seu Football Manager agora mesmo. Clique no link da descrição. Bom, alguns dias depois eu terminei de montar a minha comissão parcial. Não consegui trazer treinador sub-18, sub-20 e nem o sub-23. Mas, de momento, temos aqui uma boa comissão, né? O Luíde, que eu havia oferecido, se eu não me engano, o cargo de preparador ele recusou, mas o de auxiliar ele aceitou. Temos aqui o chave do Raio Valecando vindo para ser o preparador de goleiros. Tem o preparador de bolas paradas aqui, que eu acho que não tinha antes na Espanha, né? Que é do Barcelona. Um preparador físico muito bom, que é do Atlético Bilbao. Ou seja, estamos dando chance para todo mundo. O restante aqui dos profissionais que estão faltando, eu coloquei anúncio. Então, agora é aguardar esse anúncio, né? Para termos aí uma comissão excelente. A comissão manda muito aqui. Bom, o nosso segundo passo agora é definir a formação tática. E, bom, como é seleção, eu não vou ficar também muito exposto e nem muito recuado. Vai ser um meio termo. Na minha cabeça, a primeira formação que faz sentido aqui, desde o começo de trabalho, vai ser uma gangue impress, com mais homens no meio, né? E somente um atacante lá na frente. Na minha cabeça faz sentido, olha só. Bom, trabalharia na 4-5-1, só que com bloco de pressão alta, né? Com linha defensiva avançada também. Caso eu perca a bola, eu vou fazer a pressão. Isso é bom, né? Porque eu tenho cinco homens no meio campo. Se eu perder a bola mais ou menos no meio campo, eu vou ter bastante elemento para recuperar essa bola. E caso eu ganhe, eu vou contra-atacar, que é muito importante, né? Agora, configurando aqui, quando eu estiver com a bola, ó, vamos diminuir um pouquinho a largura do campo, né? Passes mais curtos, vamos no ritmo alto, é uma gangue impress, né? E aqui no último terço, vamos antecipar cruzamentos. Até porque eu quero ter um homem aqui, um atacante mais diária, né? Então esse cara vai ser servido ali por cruzamentos, passes, rasteiros, enfim. E a mentalidade vai ser atacar. Ou seja, parece uma formação defensiva, mas não é. São dois defesas laterais, dois zagueiros com bola, vai ser um goleiro líbero aqui, né? Dois médios alas e três meio-campistas aqui, um com função mais defensiva de criação. Bom, agora é convocar os jogadores. E como eu disse, eu quero uma renovação. Bom, os jogadores que estão aqui, pra mim, não fazem sentido, né? Vamos aqui no plantel, ó. Inicialmente, vamos mandar todo mundo pra casa, ó. Vamos lá, em seleção nacional. Vamos retirar aqui do plantel da Espanha, beleza. Pronto, não tem ninguém. Agora vou jogadores estratégicos, inicialmente, né? E vamos começar a montar aqui essa seleção. O primeiro convocado vai ser o filhão, o Daniel. Agora vou jogadores estratégicos, inicialmente, né? O primeiro convocado vai ser o filhão, o Daniel. Ele não vai ser titular por hora, mas ele vai fazer parte do processo de reformulação, de renovação do plantel espanhol. Então vamos colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui no plantel da Espanha. É o primeiro goleiro. O segundo convocado vai ser Juan José. Também ex-atleta nosso, né? Aliás, é atleta nosso ainda, né? Vamos colocar ele aqui no plantel da Espanha. Chamei ele também. O terceiro vai ser o Robert Vives. Esse terceiro e último, né? Ele que foi fundado aqui no Vídeo Real, foi criado aqui, né? Veio das categorias de base do Vídeo Real. Foi para o Newcastle e está emprestado no KPR da Inglaterra. Vai ser o terceiro goleiro. Tem só 20 anos de idade. São três goleiros muito jovens. Bom, então o titular vai ser o Juan José. O Daniel vai ser o Reserva. E o Vives, Robert Vives. Por hora, ele é só um elemento aqui no plantel. E eu tenho certeza que alguns de vocês vão falar... Bom, essa comparação com o IFC cai por terra hoje. Eu sei que eu tenho muitos espectadores aí que jogam o IFC e não acham o jogo tão realista. É verdade. Mas sabia que você pode deixar o seu jogo mais realista possível? Parecido até com o Football Manager? Sim, isso é possível. Eu vou trazer uma solução para vocês que vai deixar o seu jogo mais realista, sem bug e com a melhor configuração de jogabilidade possível. É o IFC Elite, pessoal. É um produto criado pelo Carlão e é o melhor conteúdo exclusivo da América Latina. Eu prometo isso a vocês. Eu já estou consumindo o produto. Nele, vocês vão aprender a configurar da maneira correta o seu jogo. E isso faz total diferença. Ele traz dicas de gameplay, dicas de jogabilidade, dicas de tática. A tática mais hypada, a melhor tática ali no momento. E esse conteúdo serve tanto para gameplay offline e gameplay online. E ele traz updates, vídeos atualizados a cada atualização do jogo. Então, não perde tempo não e clica embaixo no link. Eu já estou consumindo esse produto. Em breve, vocês vão ver uma gameplay muito melhor de IFC aqui no canal. Não perde não. Bom, agora eu vou ter que recorrer aqui à seleção nacional, né? Os jogadores que já foram convocados aqui em algum momento ou os que não foram também, né? Ó, e aqui eu já tenho um relatório, inclusive, da equipe técnica, né? Que estes jogadores deveriam ser convocados. Mas, bom, eu vou ir pela minha lógica aqui. Eu vou ordenar por capacidade aqui, ou seja, do melhor até o pior. E esse John Sola tem quantos anos? Tem 25 anos, né? Ó, esse cara aqui combina demais com a minha tática, ó. É um baita defesa lateral. Tá aí, ele vai ser convocado. O David já é conhecido nosso. Ele vai ser convocado também. Não para titular, mas vai ser convocado. Vai ser parte do processo de renovação. Um atleta jovem, né? Esse carinha aqui, ó, é outro lateral esquerdo, só que ele já tem 28 anos. Não vou levar por isso, embora seja muito bom. E os últimos jogos dele não são bons, ó. José Luiz, 22 anos. Gostei. É isso aqui que eu quero, ó. Ele tá lá no Red Bull Leipzig, da Alemanha, né? E ele merece ser convocado, segundo o relatório. Então, dois laterais esquerdos. Por hora, é só isso pra esquerda, né? Ó, o Pep Solar aqui. Não vou levar. Com certeza, não vou levar. Esse jogador aqui, eu não gostava dele quando era meu atleta. Então, não vou levar também. É o Santolaia, né? Não gostava dele. O Balder, infelizmente, não vai ir também. Tem 30 anos. São 4 anos, né? Que eu vou ter que passar aqui pra ir pra uma Copa do Mundo. Então, o Balder vai estar com 34. Não faz sentido. Bom, depois de muito tempo, achei um carinha aqui convocável, hein? O Jordi, que pode integrar a seleção, tá bem complicado achar zagueiro, viu? Porque eu não quero jogador experiente, né? É renovação. Ó, Pedro Balboa, 21 anos. 1,95m esse aqui é zagueiro, hein? Tomara que ele evolua até a Copa do Mundo, porque falta muita coisinha nele. Mas algumas outras coisas já me agradaram nele aqui. Ó, o Richard. Hum... Vou dar uma chance pra ele. 19 anos, ele foi muito bem aqui no vídeo real, né? Bom, vou dar uma chance pra ele. Ele é um cara que eu, né? Eu gostei muito quando ele atuou comigo. Cara, a zaga tá muito fraca. Cara, que tá muito difícil eu achar zagueiro, hein? Até que esse carinha aqui, ó, ele pode ser útil. Company, 21 anos. Tá, vou levar ele. Bom, depois de muito procurar, muito analisar, eu convoquei o meu elenco completo. São 23 jogadores. Infelizmente, tive que tirar muitos jogadores desse plantel, porque é limitado. Tem limite de 23 atletas. Eu cheguei a convocar mais de 35 jogadores. E aí eu fui filtrando, né, os que ficaram aqui. Bom, qual que é a minha ideia aqui? Eu tive muita dificuldade de achar zagueiros. Tanto que eu convoquei esse carinha aqui, ó, de 18 anos de idade, 1,95m, que nem é zagueiro. Porque eu tenho expectativa nele, né, que ele se torne aí um bom zagueiro no futuro. Ele que é do Celta, né, não é aí um titular, né, pelos jogos dele aqui. Ele só tem jogos, né, mesmo, como titular pela seleção, né. Aqui no Celta ele jogou lá no Sub-20. Então, é um produto aí pro futuro, né. Um cara ambidestro, tem uma estatura muito boa. Não é tão bom em passe nem em primeiro toque, mas ele pode vir a evoluir isso aqui. Bom, é devido à carência que nós trouxemos esse atleta aqui. Então, como é que vai ser montado o meu time? Olha só. O David, que é um zagueiro que já conhecemos muito bem, ele vai ser o zagueiro pela esquerda. Olha só, ele é um dos melhores aqui, viu. Pra você ver o nível da seleção espanhola em termos de zagueiro. Bom, a dupla dele vai ser o Jordi, infelizmente. Ele é outro zagueiro canhoto, mas são os dois melhores que tem aqui, né. Então, lá de Jordi aqui, como dupla dele. O Jordi Luiz é um bom lateral esquerdo. Porém, neste momento, eu acho que eu prefiro o John Sola, né. Ele tá mais completinho aqui e tem mais idade também, né. Então, pro momento, vamos de John Sola pela esquerda. Pela direita, poderia sim colocar o Richard, né. Que é um lateral aí que eu já conheço, tem boa técnica, né. Muito bom aí em alguns fundamentos ofensivos. Porém, defensivamente, ele é muito ruim, né. Aí eu tenho o Juma, que é um cara mais defensivo, porém não tem técnica nenhuma. Por hora, eu vou começar com o Juma, só que eu vou ir dando chance pro Richard, né. Aí no meio tá fácil. O Gavi vai ser um dos meias. O Pedri também, outro meia pela experiência dele. Aqui no meio, temos ótimos atletas. O Irvinho vai ser o cara defensivo desse meio campo, sim. O Irvinho, não sei se eu mostrei lá atrás, né. Ele se naturalizou espanhol também. Ele foi um atleta formado no São Paulo, né. Assim como o Rosinha também foi formado no São Paulo, tá. Dois E São Paulo aqui na seleção espanhola. Então, o Irvinho vai fazer aqui o meio campo. Aqui pela meia direita, ó, tem esse atleta que é do Atlético Bilbao. Ele é muito bom de bola, é muito rápido. Ele vai estar aqui, né, com certeza. Pela esquerda, vamos ver quem é o melhor. Ó, David Fornaus, que era atleta nosso, né, inclusive. Tá lá na Inter de Milão, falei dele recentemente. Ele tá aqui como titular agora. No ataque, pela característica, vamos de Rosinha. Nós temos três atacantes. Jordi Penha, formado no Vidya Real. Atleta de base do Vidya Real. Hoje ele não gosta do Vidya Real, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Mas foi formado lá. Não é que ele não goste, né. Mas ele não tem aqui como clube favorito dele, né. Já o Carbiá, não. O Carbiá é torcedor do Vidya Real. Foi formado também no Vidya. É o melhor atacante que eu tenho aqui. Pela minha preferência em utilizar atacantes mais altos nessa formação, eu vou ir de Rosinha. Rosinha vai ser esse cara aí. 1,90m. Muito bom fora da área e dentro da área. Então, esta é a minha escalação. Bom, então o time tá escalado. Ainda temos aqui no banco o Javier, que foi ex-atleta nosso. Muito bom de bola. Pode entrar em qualquer lugar aqui. Ele, pro futuro, vai ser titular, né. O Pedro tá quase aposentando. O Gavi também. Eu ainda vou ajustar algumas coisas na tática aqui, né. Funções e instruções individuais. Mas, é isso. E tem também o Yamal, que pode ser utilizado pelas pontas, né. Não é a melhor posição pra ele, mas ele pode ser usado de médio ala também. E aí, tem o Jordi Penha e o Carbiá no banco. Olha que banco absurdo. Ah, e tem esse maluco aqui também. É muito bom, ó. Muito bom de bola aí. Bom, a seleção tá muito legal. Falta aí somente zagueiros bons, né. Mas, pro futuro, é uma boa seleção. Na minha opinião, tá bem escalada. Bom, então vamos lá pra setembro. Dia 29 de setembro. Estrear essa seleção contra a Áustria. Essa estreia vai falar muita coisa pra gente, hein. Temos que passar aqui de fase na Liga das Nações, né. O primeiro de cada grupo passa. E aí, tem mata-mata até a final. Até o campeão. Vamos torcer pra Espanha ser a campeã. Pra começar já o trabalho em grande estilo, hein. Dia 22 de setembro. Faltam poucos dias pra estreia na Liga das Nações. E aqui, nós vamos definir a convocação. Eu já havia definido, já havia convocado. Não tem ninguém suspenso, ou lesionado, ou fora, por qualquer motivo. Então, eu só vou confirmar. Mas, antes, eu quero mostrar um detalhezinho aqui importante, ó. A La Liga tá rolando. O vídeo real, onde contém alguns atletas convocados, tá em segundo lugar, porém, com um jogo a menos. Se vencer, vai assumir a liderança. Detalhe, não tem nenhuma derrota. É o único clube invicto até o momento. E o mais importante, pessoal, é isso aqui, ó. Eu estou colocando o Daniel como titular, né, como eu havia falado lá atrás, né, até então. Somente ele jogou como titular. E o melhor, o homem tá evoluindo. Olha isso aqui, hein. Ele não cresceu mais, né, parou no metro e oitenta e nove. Vai fazer aniversário daqui a dois meses. Ele vai completar 18 anos. E tem evoluído bastante. O detalhe mais importante, hein. As notas dele têm variado pra cima, né. O mínimo que ele tem tido de nota aqui é 8.0. Ele aprendeu depois de duas temporadas consecutivas tentando. Agora, ele é capaz, né, de cobrar faltas a longa distância, sim. Estou treinando com ele a última característica, que é usar lançamento longo pra iniciar contra-ataque. E ele vem evoluindo aqui, ó, a parte de livres, né. Vem crescendo aí, ano após ano, subindo. Ele começou com nove, se eu não me engano, ou dez, não sei. E já ganhou pelo menos três pontos aqui de livres, né. Ele ganhou lançamentos agora pouco também. Ganhou pontapé. Ganhou alguns atributos aqui. Ele tem ficado um goleiro muito interessante. Só que o titular, o que deveria ser o titular dele, né. Ainda assim tá muito melhor. Notem que ele não jogou jogos oficiais ainda. Já o Daniel jogou pela Champions e pela Liga Santander. Ah, bom. Não tem médias boas, mas jogou. Um outro detalhe é que eu tô renovando o contrato dele. Eu ofereci uma proposta, só que com status de goleiro titular. Com isso, eu saindo do vídeo real no final do ano, ele vai ser obrigado a ser escalado. Então ele vai embora pro outro clube, onde ele vai se desenvolver. Bom, tô feliz com o moleque. Tá virando um goleiro muito interessante aqui. Vamos confirmar aqui. E agora é aguardar o dia 29. Faltam poucos dias pra estreia contra a Áustria. Vambora. Agora é a hora do primeiro teste com a seleção renovada da Espanha. E a nossa adversária é a Áustria. O principal jogador da Áustria é o Baidu, sim. Lembra muito o nome daquele antivírus, né. Que não era, bom, não era muito legal, não. Bom, devido ao ritmo de jogo do Daniel, está melhor do que o do Juan José, porque o treinador do vídeo real, não sei quem que era, ter colocado o Daniel como titular. Então o Daniel vai ter que ser titular aqui também. Vai ser ele aqui mesmo. Agora foi jogadores estratégicos, inicialmente, né. O primeiro convocado vai ser o filhão, o Daniel. Bom, e é a hora de definir o capitão, né. Aqui, em questão de liderança, o Irvinho e o Andreu são os melhores. Em trabalho em equipe, aí já muda aqui as coisas, mas não são bons atletas, não. Bom, então eu vou ir pela liderança mesmo. O Gavi não é mais o líder, até porque a nossa seleção é a longo prazo. Então temos que criar novos líderes. O Irvinho vai ser aqui o capitão. Se alguém achar ruim, a gente desconvoca, né. E o Andreu pode ser o vice aqui? Hum... Pode ser... É, pode ser ele, pode ser ele. Bom, já vou puxar o Richard aqui também pra terceiro capitão. Cobrança de pênalti, vamos colocar aqui quem é o titular que sempre vai estar como titular. Bom, vou colocar na ordem por melhor batedor, né. O Raviar vai ser o primeiro, o Yamao em segundo, o Carbiar em terceiro tá ótimo. Agora nas bolas paradas de ataque tem surpresa aqui, ó, pessoal. Bom, quando for livre, direto, né, o livre mais perto aqui da baliza, eu vou utilizar alguém diferente. Vai ser o Daniel, meu goleiro. Tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui como titular. E aqui também, pelo lado direito. Bom, bom, é isso aqui. Por enquanto é isso aqui, o restante já está configurado. Vamos pro primeiro jogo da seleção espanhola. Lembrando que só o primeiro colocado do grupo sobe, né, ou melhor, classifica, né, pras fases de mata-mata. A Áustria, aparentemente, vem num 4-4-2 mais ofensivo, né. E nós estamos povoando o meio, queremos ganhar as bolas no meio pra poder ligar o contra-ataque ou ligar um ataque efetivo, né. Vamos ver se vai dar certo. É o primeiro teste. Eu sei que não é o momento de fazer teste, né, teste em amistoso, mas em algum momento teríamos que testar, né. E tá aqui o Daniel, né, meu goleiro, ó. Meu goleiro tá lá e boa. Ó, já tem lance aqui. Era pra Áustria, mas recuperamos. Boa saída ali do Daniel. É, o Daniel joga muito bem com os pés, né. Pra ele, ó, ele é muito tranquilo com os pés. Isso aí eu gostei, hein. Eu amo goleiro bom com os pés. Ai! Boa defesa! Que defesaça! Que defesaça do garoto. Foi ele que errou, mas ele recuperou ali. Nove minutinhos, hein. Cara, gostei muito da defesa que ele fez ali, hein. Boa! Mais uma? Caraca! O homem tá bem, hein. O time tá bem de linguagem corporal. O Pedro, ele tá muito mal de condição aqui. Pode ser que ele saia no segundo tempo. O Daniel tá muito bem de nota, ó. Melhor nota do jogo. Pra ver que, né, eu não errei na convocação e nem na escalação dele como titular. Ó, que legal. Agora que eu vi isso aqui, ó. O David tá com umas paradinhas aqui no braço, ó. Legal. Meião, sei lá o que que é isso aqui, ó. É a primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. Legal. Ó, Fornaus. Passou rosinha. Irvinho. Demorou muito. Voltou no David. Vamos lá, Gavi. David. Meu time toca bem a bola. Isso é legal, boa. Rosinha, será? E tá lá. O primeiro gol ao meu comando pela seleção espanhola foi do meu garoto lá do São Paulo. Rosinha, olha só como é que destino é legal, né. Nos uniu novamente. Tá lá, ó. E que jogada, hein. E que jogada. A ideia é essa, hein. O Solá lançou uma bola linda ali. O Rosinha pegou. E ele não erra, né. Ele não sente a pressão na cara do gol. Ó, e as primeiras convocações, elas estão com base em atributos, né. Em renovação também, em idade. Lá na frente, próximo da Copa do Mundo, eu vou convocar os melhores. O que estiverem em melhor fase. Vamos ver esse lance. Fornaus. Que golaço do Fornaus. Já é o destaque desse início de seleção. Aliás, não é o destaque. Não, me exagerei. Me exagerei. Me exagerei. Eu acho que eu forcei um pouquinho aqui. Mas, bom. Tá jogando pra caramba o Fornaus, viu. Tá jogando. Que bola do Gabi também. Mas que golaço, hein. Que golaço, hein. Aí, próximo da Copa do Mundo, possivelmente, vamos fazer uma análise criteriosa em todas as ligas, em relatórios de olheiro, pra poder levar a melhor seleção possível pra Copa. Vamos ver, Rosinha. Será que ele faz mais um? Parou, pensou. Tentou bater, foi travado. Fornaus tá lá com ela. Sola. Irvinho. Boa, Juma. Rosinha de novo, será? Tá lá. Que seleção é essa? Eu pedi uma seleção e ganhei. Uma seleção. É, ganhei uma seleção. Olha só o replay. Fornaus, pela esquerda, tocou pra Sola. De um pro outro, né. Legal demais. O time tá jogando muito bem. Parece que já jogam juntos há bastante tempo, hein. Será que o Rosinha vai ser o homem que vai levar a seleção espanhola ao título de Copa do Mundo? Bom, vamos pensar agora em Liga das Nações, hein. Estado impossível. A Áustria não é uma seleção muito fraca. É uma seleção muito legal de se enfrentar. Estamos jogando muito bem. Bom, faremos algumas mexidas aqui, né. O Gavi, ele tava muito cansado, né. O Pedri também. Bom, eu vou tirar somente o Gavi por hora. Vou jogar com dois atacantes também. É um teste isso aqui, tá. Vou colocar o Carbiar no ataque. Dupla Carbiar e Rosinha vai dar muito certo. Tenho certeza que vai. E aqui no meio, ao invés de colocar o Irvinho, que é um cara mais defensivo, eu vou atuar com o Javier, né. Que é um cara mais ofensivo. Vai ser um médio central aqui. Automático. Eu acabei esquecendo a formação habitual. O Gavi de carrilheiro. Não era pra ser assim, pessoal. Acabei esquecendo. Eu ia mudar. Pensei demais. Não mudei. Bom, ele também vai ser o meio central aqui. O carrilheiro, ele cobre os avanços do lateral. O meu lateral não sobe. Então, não faz sentido nenhum que ele está de carrilheiro aqui. Bom, por enquanto são essas mexidas. Vamos para o segundo tempo. Parece que o time da Áustria cresceu depois que eu coloquei. Ou melhor, tirei um homem do meio, hein. Mas vamos lá, ó. Pode ser que a gente consiga fazer mais um golzinho aí. Mas tá difícil. Tá mais complicado do que antes, ó. Será que o Irvinho foi o problema, né? Ele ter saído? Não sei. Tudo é análise. Caraca, que passe perigoso foi esse. O Daniel tá vivendo perigosamente aqui nesse jogo, hein. Mas eu gostei. Ele tá arriscando. Eu gosto disso. Vamos ver. Bom lançamento pra Carbiar? Meu Deus, que gol perdido foi esse. A Áustria cresceu bastante, velho. Eu acho que o meio com cinco jogadores faz mais sentido mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que acontece aqui. Meu time parou de ser tão efetivo ofensivamente falando. E tá sofrendo um pouquinho na defesa. Mas vamos ver. Carbiar, será? Mais um gol do Rosinha Hatred. Será que esse homem vai ser artilheiro da Liga das Nações? Olha. Que beleza, hein. O Solar também tá jogando muito bem. Esse aqui não é aquele Solar que era do vídeo real, não, tá? É outro cara aí que tem o mesmo nome. E bola do Carbiar também pro Rosinha, hein. Que bola. 4x0. Olha lá vem a Áustria. Ai, 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 sai daí. Não faz gol, não. Não quero tomar gol, não, hein. Nossa, será que tá valendo? Não, tá impedido. Tá impedido. Quero que o Daniel saia sem tomar gols dessa partida, hein. Eu ia colocar ele com o titular somente hoje nessa partida, mas... Não sei, não. Tá atuando muito bem pra mim, viu. Não sei, não. Eu nem sei se a Espanha tem título da Liga das Nações, mas eu tô muito confiante pelo primeiro jogo. Porque eu vou mudar muita coisa ainda. Eu vou ver muita possibilidade pra esse time da Espanha. Eu sei que eu não explorei nem 1% dele ainda. Então eu fiquei já bem esperançoso aqui em conquistas, viu. Tô bem agradado que eu tô vendo. Eu não esperava mesmo uma goleada sobre a Áustria. Não é uma seleção muito ruim a Áustria, não. Uma seleção que, né, chega, né. Ó, e tá chegando aí. Eu não quero tomar gol, não. Ele também. É, e esse gol aí não tinha nem como o Daniel defender, né. Mas quem falhou ali foi o Pedro, ó. Tinha que ter marcado, desarmado, né. Mas enfim. Eu ia fazer mais uma mexida, mas não vou fazer, não. Falta pouquíssimo tempo pra terminar a partida. Na próxima partida eu coloco os atletas que não estão jogando, né. Ó, e meu time dá uns passes meio perigosos, mas acaba dando certo. Eu tô gostando disso, viu. Ó, o Javier, pela ponta, o Bofornaus, vamos ver. Hum, Pedri, Pedri. Fim de jogo, Rosinha brilhou demais. A seleção foi muito bem. 4x1 pra gente. Rosinha critica a decisão do treinador? Ô, louco, Rosinha. Aí não. Aí eu vou ter que repensar a convocação do Rosinha, né. Próximo jogo, Rosinha tá no banco. Não tem jeito. Fim de jogo, Rosinha brilhou demais. Bom, então estamos em primeiro lugar no grupo. Faltam muitas partidas ainda pra encerrar a fase de grupos, olha só. Ó, o Manchester City tá de olho no Carbiar, hein. Pode ser bom pra carreira do Carbiar. Bom, agora temos o confronto contra a Islovênia. Vamos lá. Dia 2 em casa. Bom teste também, hein. Já chegamos no dia e vamos enfrentar a Islovênia. Só que agora eu vou ter que mudar meu time, né. O time tá bem cansado. Vai ser legal pra eu poder testar outros jogadores, né. Bom, eu vou manter o goleiro, Daniel, a dupla de zaga também. Porém, na lateral direita vamos de Richard. Na esquerda, Jorge Luiz, um bom atleta também. No meio vamos de Javier Barrenechtia. É bom, a pronúncia deve ser essa aí. Vamos mudar aqui a função dele, né, pra MC. E a Mal vai jogar aqui pela direita. Eu sei que não é dele. Javier Penha no ataque. Esse lateral esquerdo vai jogar na esquerda aqui como meia pela esquerda mesmo. O Andreu vai jogar no meio. Muito bom também, né. No lugar do Gavi. E no lugar do Irvinho, bom, pode ser o Pablo mesmo, né. Ele que faz essa função. Muito bem. Tá aí. Bom, um time totalmente diferente. Somente a zaga e o gol são os mesmos, né. Aí o Javier tá cansado porque jogou a última partida. Bom, vai ter que ser isso aqui mesmo, né. Vamos revezando a equipe aí. Bom que todo mundo joga. Nós vamos ver o potencial de cada jogador. E vai dar bom. Vambora. E vamos lá. Não viu o time da Eslovênia. Não sei se é bom. Acredito que seja pior, inferior ao da Áustria. Então, em teoria, vamos ganhar com facilidade. Ou não também, né. Ua, na verdade, não. Tem Sesco lá no time da Eslovênia. Aí já... Já deu ruim, já. Aí já deu ruim. A Eslovênia que ganhou da Dinamarca, inclusive, né. Bom, vai ser um jogo pegado. Estamos com o time considerado reserva, hein. E vamos lá. Bom lançamento. Não sei quem é esse. Olha o lateral esquerdo. Não sei. Penha. E gol. Que gol estranho foi esse. Esse carinha aqui é o lateral esquerdo, que tá improvisado de meia pela esquerda, hein. Cruzou uma bola linda pro Penha. Penha que não foi convocado pra Copa do Mundo, tá. Javier Penha. Javier? Não sei. Não sei qual que é o primeiro nome dele. Mas é Penha. Ele não foi convocado, né. Ele que foi criado aqui no vídeo real, né. E foi pro City. Virou banco e foi pra outro clube, não sei qual. E faz o gol dele. Ó, até então, o Sesco não pegou na bola, hein. Era o meu grande medo aqui. O Sesco é um bom atleta. Não, olha ele aí, ó. Tentou cabecear, não ganhou. Hum, que passe errado. Sai daí. Boa, tira as agas. Meu Deus, um bate-rebate danado ali, mas que bom que não sai o gol. E tem contra-ataque, ó. Tem contra-ataque, pode sair mais um gol. Será que sai Richard? Bateu prensado. Ó, a Eslovenia tá vindo, ó. Vem como quem não quer nada. Aí, 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 tira. Gol dos caras. Eles vieram como quem não queria nada. Foi indo, meu time foi deixando. E aí, acharam espaço e tá aí um a um. No outro confronto entre Áustria e Dinamarca, Dinamarca tá ganhando, hein. Então, aqui vai ser importante vencer pra já ficar isolado na primeira colocação. Lá vem a Eslovenia de novo com o Sesco. Meu Deus do céu, sai daí. Meu Deus do céu. Bateu no goleiro ali, bateu no Jordi, sei lá. Desviou e matou e matou meu Daniel. É, rapaziada. Não podemos perder esse jogo, não, hein. Esse aqui é um jogo estratégico, hein. Nossa, bateu foi em dois, né. Foi um pinball aqui agora. Fim do primeiro tempo. É hora de mexida. Vamos ter que colocar jogadores cansados. Bom, vamos voltar com essa formação e essa escalação aqui, ó. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue uma... Pelo menos um empate, vai. Sem derrota aqui. Foram três mexidas e eu acho que é o suficiente. Acho que dá pra poder empatar ou até virar essa partida. Ó, e já vem o time da Eslovenia na mão do goleirão Daniel, meu filho. Chegadinha pela esquerda. Vamos lá. Gavi entrou agora. Vamos ver, Barexa. E não deu em nada. Bola nossa de novo. Boa. Jorge Luiz, Gavi. Gol, mas tem pedido. Eu ia tirar o Javier Penha e ia colocar o Rosinha, mas por hora não. É, tem pedido mesmo, né. Tem pedido. Boa, Yamal. Yamal também tá devendo, hein. Ó o Richard. Meu lateralzinho do vídeo real. Fornaus. Só a última chance, hein. Se não fizer boa. Ó. Ah, e se não fez a boa, eu vou ter que tirar você, né. Vamos colocar aqui o Rosinha. E eu vou puxar o Rosinha aqui pro ataque. Deixa ele caindo mais pela esquerda? Não. Pode ser assim mesmo. A gente vai ficar meio quebrado pela direita. É, o Javier fica aqui um pouquinho mais pra esquerda. Pode ser assim, ó. Aí não fica ruim, não. Se nada der certo, o Carbiar entra como avançado sombra, hein. E tá aí o Carbiar. Eu não testei direito ainda, né. O Carbiar podia entrar nesse jogo aqui, ó. É um jogo que precisamos dele. É hora de medir se ele é um cara decisivo. Olha só a faixa de capitão com quem tá, hein. Richard. Ai, que passe errado. Que passe feio esse aí. Gol do Sesc. Não vi o time da Eslovênia, mas acredito que seja pior, inferior. Meu amigo, tô tomando três da Eslovênia. Eu comecei empolgado, mas agora deu ruim. Bom, o Carbiar vai ser meu avançado sombra aqui, né. Vai ter que ser ele. É um contra-ataque aí meio estranho, né. Meu lateral, ele é uma defesa lateral mesmo. Eu não sei por que ele tava muito fora da posição em uma situação de defesa, mas tudo bem. Bom, agora é... é... é só torcer mesmo. Não vou mexer em mais nada. É torcer. Vamos ver, Pedri. Boa, o Carbiar entrou agora. Vamos ver, boa. Já dá pra poder sonhar agora, hein. Já dá pra sonhar. São somente 61 minutos. Dá pra virar. Dá pra empatar e virar, hein. Ó, Pedri, bom passe. O Penha tá muito bem também, ó. O Rosinha foi inteligente, não interferiu na jogada. Gol do Carbiar. Se eu mostrar os números da partida pra vocês, vocês ficam incrédulos. Incrível essa derrota parcial aqui. Mas vamos lá. Pelo menos o empate seria justo, hein. Ó, o Carbiar. É só tocar. Meu amigo do céu, o Carbiar tem que ser titular nesse time. Não tem jeito. Que golaço foi esse do meu menino, hein. Olha só. Incrível do vídeo real, hein. Assim como o Penha também, né. O Jordi Penha. O Jordi Penha também é cria do vídeo real. Tá aí. 3x3 aos 80 minutos de partida. Bom, acabou que não passou disso. 3x3 pra mim tá bom. Porque eu cheguei a tomar 3x1. Então o empate tá legal. Mas olhem isso aqui, pessoal. Olhem os números. Foram 24 finalizações a 9 da Eslovênia. E ficou 3x3. Sim. Bom, com o empate estamos em primeiro lugar empatados com a Eslovênia. E olha só, hein. Tem confronto lá na Eslovênia contra a Eslovênia, tá. E aqui agora eu não vou bobear, né. Não vou entrar com o time considerado reserva. Vou entrar logo com o time titular. A Dinamarca, ela perdeu pra todo mundo, né. Aliás, perdeu? Deixa eu ver aqui. Bom, ela empatou com alguém, né. Empatou com a Áustria agora, né. Foi 2x2, ó. Então a Dinamarca é, bom, parece ser o time mais fácil, né. Vamos lá enfrentar a Dinamarca agora. Vamos agora para a terceira partida da fase de grupos da Liga das Nações. Vamos enfrentar agora a Dinamarca. Eu vou com exatamente o mesmo time, porque daqui a pouquinho, ó, já tem confronto contra a Eslovênia, que é o time mais difícil do grupo. Então, eu quero usar o time titular, que é esse aqui, né, contra a Eslovênia. Então, eu vou mudar somente o atacante. Agora eu vou colocar o Carbiá, ou seja, Rosinha foi o titular no primeiro jogo, o Penha no segundo e o Carbiá no terceiro jogo. Assim a gente consegue rodar bastante o elenco e ver muito bem de cada atleta. E agora, o Juan José vai ser o titular no lugar do Daniel, tá. Vamos dar uma chance para o Juan também, que é um baita goleiro. Na Copa do Mundo, se nada ficar diferente, ele deve ser o titular, tá. Eu não vou colocar o Daniel só porque ele é meu filho, não. Eu vou tentar usar a meritocracia, né. A não ser que o Daniel, né, fique tão bom até lá e, enfim, tem alguma coisa que me chama mais atenção. Por exemplo, o Juan José não é tão bom com os pés. Aí pode ser um critério simples do Daniel ser titular. Bom, vamos lá. Vamos enfrentar a Dinamarca com esse time aqui. E vamos lá. Ó, terceiro jogo pode definir muita coisa aqui, hein. Esse é o time da Dinamarca. Não conheço quase ninguém ali. E os que eu conheço não são tão bons, né. E o nosso time é este aqui, hein. Lança e vim de lá de trás. Ó, tem outro jogador ali que usa uma meia no braço também, ó. Esse carinha aqui, ó. Lateral esquerda, que tá improvisado de meia pela esquerda. Boa, David. Que zagueira esse David, hein. Tem especulação dele indo pro City. Eu não sei se vai acontecer, hein. Eu, da minha parte, não vai. Mas, depois que eu sair do vídeo, tudo pode acontecer. Meu Deus do céu. Ah, meu amigo. Já tô marcando o nome, hein. Andreu. Andreu, na real. Meu time, ele vive perigosamente também, né. São passos totalmente perigosos, ó. Mas esse aí não fez sentido nenhum. Não foi pra ninguém. Não foi pra ninguém. Mas é um empate agora, hein, ó. Lance pela direita. Olha o pênalti. Se o Daniel estivesse em campo, eu colocaria ele pra bater. Bom, vamos deixar o Carbiar bater, né. Deve ser ele que vai cobrar ali. Vamos ver. Bom, não é ele, não. É o Javier. Que tem um sobrenome complexo ali. Boa, moleque. Tá lá. 1 a 1 aos 18 minutos. Ó, e não tem como não... Não pode deixar de vencer esse game aqui, não. Tem que ser vitória. Porque senão vai, né, vai ficar tudo em aberto lá na Eslovênia. Contra um time que é forte aqui no grupo. Que eu não achava que fosse forte, né. E aí vai dar ruim pra gente. Lance começando lá de trás da defesa. 32 minutos. Ó, são passes totalmente perigosos, né. Eu não vou arrumar isso por enquanto, não. Eu posso encurtar o passe. Posso... É... Boa, Carbiar! Aí tá lá. Boa! Eu posso estreitar mais o campo, né. Deixar os jogadores mais próximos uns dos outros, né. Poderia resolver isso aí. Mas por hora, eu quero estudar melhor esse time aqui. Porque eu tô gostando, né. Olha só esse golzinho. Tá lá. Ó, esse carinha aqui já deu uns 3 passes que eu vi perfeitos, hein. Sai daí, tira daí essa bola. Tamo ganhando. Tira daí. 40 minutos. 2x1 poupando o time ainda, hein. Ah, que beleza, hein. Que beleza, hein. Ó, Juan. Não sei não, hein. Tá chamando muito gol, hein. Acho que o Daniel vai ter que voltar na próxima, hein. Mas pera lá. Alguém não subiu, né. Não vou cobrar do Richard, não. Porque ele já não subia lá no vídeo real. É um problema dele mesmo. Vim do primeiro tempo. Tá tudo em aberto aqui. O meu time, como sempre, tá um pouco melhor, né. Não tá muito melhor. Tá um pouco melhor. E eu vou fazer algumas mexidas aqui, né. Já dá pra colocar aqui um segundo atacante, né. Vamos tirar aqui o Medina. Colocar ali o Rosinha. Tentar manter essa bola mais no ataque, né. E eu vou fazer um teste aqui. Eu vou estreitar o time. Deixar o time mais compacto. Mais perto um do outro. Os atletas mais pertos, ó. Aqui não tem como. Já tá perto demais, na real, né. Então, fica assim mesmo. Bom, vamos lá pro segundo tempo, então. Ó, falta. Boa, ia mal. Vamos ver. Será que sai um lance daqui? E saiu. Gol do Javier. Boa. 3x2. Temos 4 anos pra moldar esse time aqui. E eu acho que tá acontecendo, hein. Lembrando que esse time aqui é um time que é tido como reserva, né. Tá ganhando. Isso é muito positivo. Esses caras aqui vão ganhar muita bagagem ainda. Daqui um aninho eles vão ser outros jogadores, né. Quando eles vão pra seleção eles já melhoram bastante. Passam a valer mais. Tem uma série de fatores aí. E esse David tá jogando muita bola. É o zagueiro. É o zagueiro que eu queria. Vai ser o xerifão da zaga. Só não tem muita estatura, né. 1,84. Mas tá bom. Vamos ver. Lançamento pra Carbiar. Será que sai? Não tem essa de seleção mais forte. Seleção mais fraca, não. Ai, ai. Essa saída de bola aí. Meu amigo. Agora complicou. Foi muito. Eu ia falar sobre isso aí, ó. Não tem seleção mais forte, mais fraca. Meu amigo. Que passe, bisonho. Ô, Juan. Não, Juan. Não. O Daniel tem certeza que ele pegaria essa bola. Tem certeza absoluta. Pegaria. Bom, e ficou assim, né. 3 a 3. Ai, ai, ai. A equipe tá devendo. Agora eu saio com a sensação de que a equipe tá devendo. Eu não gostei da atuação do Juan. O Daniel volta no próximo jogo. Com certeza. Não são pelos atributos. E sim pela atuação. Com certeza todo mundo concorda que o Daniel foi muito melhor, né. Fora que ele joga muito bem com os pés, né. E também bate falta, né. Bom, o que eu falava no meio do jogo, ó. A Dinamarca foi muito melhor que a gente no segundo tempo, ó. É aquele negócio, né. A Dinamarca parecia ser a pior seleção. Na verdade, não é. A pior é a Áustria até o momento. Sabe por quê? Olha só. A Áustria perdeu pra Eslovênia. E aí, a Eslovênia é a líder do campeonato. Bom, 2-3 a 3. 1-4 a 1. Uma coisa é certa. O ataque tá fazendo gol. Agora falta ajustar a defesa. Eu falei lá na convocação, né. Nós não temos zagueiros muito bons, não. A defesa por si só não é muito boa, né. Agora do meio pra frente é excelente. Agora faltam 3 jogos pra encerrar a fase de liga, né. A fase de grupo, na verdade, né. Aí iríamos pra fase de mata-mata. Esse jogo aqui, se eu perder, eu tô fora. Praticamente fora. Se eu não me engano, tem alguma coisa aqui referente a melhores segundo colocados. Mas eu não quero apostar nisso, não. Bom, os grupos são esses aqui. Tem muita seleção boa na Liga das Nações. E vocês verão o restante dessa fase de grupos aqui no próximo vídeo. Te espero lá. Aquele grande abraço. Valeu, falou e fui.